Me disseram que seis bilhões de anos atrás Um peixinho transformou-se no girino Cresceu pernas, criou mãos, se arrastou e pisou no chão De macaco virou homem desde então Minha bíblia para a escola eu levei A professora se zangou quando cheguei E disse que o meu avô era um gorila O meu pai, um chimpanzé e o meu irmãozinho, um saguí Num macaco, o xale vai te transformar Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber Pois na hora de morrer Dá um macaco mais um bobo que vai ser Já ouvi histórias de arrepiar Mas a de hoje foi mesmo de lascar No espelho eu olhei Meu traseiro observei Mas nem sinal de rabo encontrei Não macaco, o xale vai te transformar Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber Pois na hora de morrer Dá um macaco mais um bobo é que vai ser Assim que desafiei meu professor Eu não consigo engolir este horror Como pede a evolução Tantos elos sem razão É impossível crer em tanta invenção No macaco, o xale vai te transformar Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber Pois na hora de morrer Dá um macaco mais um bobo que vai ser No macaco, o xale vai te transformar Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber Pois na hora de morrer Dá um macaco mais um bobo é que vai ser Dá um macaco mais um bobo é que vai ser No macaco, o xale vai te transformar No macaco, o xale vai te transformar A maior que existe Você tem a love e magia que não podemos resistir No poder que merlin Você tem em suas mãos Os segredos do todo o universo Você tem a sua command O que é isso? 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 O sol está descendo E você o vê As montanhas são tão lindas E você sabe que precisa de algo E sabe que é por isso Que está unhando E você pensa em voar E quer liberdade Ouça meu irmão, essa voz de amor Ele está junto de você E seu coração, sua voz soando Chamas toda hora, chamas sem parar Como um pássaro que canta de manhã E essa luz tá acendo E você segue caminhando Dia após dia, pensando Suas ideias não têm fim E seus pensamentos são mais de mil Mas ele está na porta Você acha que ele entrar Ouça meu irmão, essa voz de amor Ele está junto de você E seu coração, sua voz soando Chama toda hora, chamas sem parar Como um pássaro que canta de manhã E essa luz tá acendo Eu estava lá quando o universo se fez O sol, a lua, planetas cada um de uma vez O azul do céu Pintei sua cor Pois sou o mágico pintor Pintei as montanhas que tocam o céu Fiz pássaros voarem com meu pincel Fiz tudo como eu achei melhor Pois sou o mágico pintor Eu busco cada estrela Eu busco cada estrela do céu a brilhar Dei vida às coisas que estava a sonhar Meninos, meninas, fiz terem amor Pois sou o mágico pintor Com cor, estela e pincel O meu amor retratei Com o toque mágico e meus planos O mundo eu criei Baleias e peixes, criaturas do mar Garotas, bebês, caprichei ao criar Gatos, rães, cães e o castor Pois sou o mágico pintor Com cor, estela e pincel O meu amor retratei Com o toque mágico e meus planos O mundo eu criei Pelo meu amor O mundo foi feito Pois sou o mágico pintor Eu queria encontrar o caminho da vida Aquele raio de luz Que caindo sobre mim Me mostrasse a direção Eu olhava para o vento E olhava para o mar Subia nas montanhas E queria voar Precisava me transformar Eu tinha a sede de um Deus vivo E precisava encher um espaço vazio Minha alma clamava Por liberdade Entrei por mil caminhos e vaguei Em muitos mundos onde eles vinham me dizer Que era preciso eu ser alguém Que eu precisava me acomodar Neste mundo Mas eu olhava para o vento Mas eu olhava para o vento E olhava para o mar E queria aquela luz Mas a verdadeira luz Sem saber eu precisava De Jesus De Jesus Eu tinha a sede de um Deus vivo E precisava encher um espaço vazio Minha alma clamava O liberdade A CIDADE NO BRASIL 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 O que tem que fazer É deixar aquele amante entrar No coração A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.